Música Acontecimento, né? Acontece, segundo a Calan, mais ou menos do Covalo, entre a carreta-rua Soquemalo e a direção Vermasi, no carreta-rua, né? Retam estragos total. Iha, se me refiro a Calan, horas, oito horas, de liu minutos a nulo, e de 24, né? Acontece acidente, né? Entre a carreta-rua Soquemalo, resulta, embalo-canec, na nencanec, e a carreta-rua, né? Acontece, né? Acontece, vai ir a carreta-rua, né? Acontece, hein?